Música 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 Aplausos 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 Amém. 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 Porque se é, se me abor. 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 Que ti é, simil, vávô 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 Rapapunho, rapapunho, rapapunho. Você que é de mim, meu amor Amor do meu peito, é tudo o amor Amor do meu peito, é tudo o amor Você que é de mim, meu amor Você que é de mim, meu amor Amor do meu peito, é tudo o amor Amor do meu peito, é tudo o amor Você que é de mim, meu amor Você que é de mim, meu amor Amor do meu peito, é tudo o 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 amor Amém. 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 Amém.